VEJA, TODA MENTIRA TEM MUITA VERDADE NELA ISSO MESMO AGORA, SE É UMA MENTIRA LEGÍTIMA SIMPLESMENTE UMA EXATA O QUE CHAMAMOS DE MENTIRONA OU A MENTIRINHA A MENTIRINHA É A MENTIRA LEGÍTIMA PODE SE VER A MENTIRONA MAS É AQUELA MENTIRINHA QUE TEM MUITA COMO AQUELA QUE O DIABO CONTOU A EVA Apenas UMA PEQUENA COISA EM DESACORDO ISSO É O QUE AS NOSSAS IGREJAS ESTÃO DANDO OUVIDOS HOJE ESTÃO DIZENDO OH, VOCÊ ESTÁ CERTO EM SEU PRINCÍPIO DO BATISMO ESTÁ CERTO NISSO E ESTÁ CERTO NAQUILO MAS ELE DEIXA DE INFORMÁ-LO QUE VOCÊ TEM QUE TER AMOR POR AQUELE IRMÃO LÁ FORA QUER ELE ESTEJA CERTO OU ERRADO COLOCAR-SE OMBRO A OMBRO COM ELE O REINO DE DEUS NA PRESENÇA DE DEUS PETER Obrigado.